Se você já passou pelo seu oftalmologista e pegou sua receita, venha direto para a Ótica Lince e escolha seus óculos. Grande variedade de armações, desde a mais simples à mais sofisticada, para todos os gostos e todos os bolsos. Os óculos não servem só para corrigir problemas da visão, mas são acessórios importantes para compor seu estilo. Sinta-se bem usando os óculos aqui da Lince. Na Ótica Lince, você encontra óculos para crianças, sítio do pica-pau amarelo, Snoop, Turma da Mônica, Pooh. E na compra de uma armação Disney, você ganha uma mochila. Veja esta armação especial para o seu bebê. Haste curvada para os óculos não caírem. E atenção, a Lince cobre qualquer orçamento da concorrência. Isso mesmo, o melhor negócio está aqui. Cobrimos qualquer oferta, pagamento em até seis vezes, nos cartões Visa, Mastercard e Hipercard. Meus óculos eu compro aqui na Ótica Lince, em Limeira, na Rua Santa Cruz, 581, telefone 3441-2021. Tchau, tchau.